O primeiro dever de toda criatura humana, o primeiro ato que deve assinalar o seu retorno à atividade diária, é a prece. Vós orais quase todos, mas quão poucos sabem realmente orar. Que importam, Senhor, as frases que ligais maquinalmente uma às outras, porque já vos habituastes a repeti-las? Porque é um dever que tendes de cumprir e que vos pesa como todo dever. A prece do cristão, do espírita principalmente, de qualquer culto que seja, deve ser feita no momento em que o espírito retoma o jugo da carne e deve elevar-se com humildade aos pés da majestade divina, mas também com profundeza, num impulso de reconhecimento por todos os benefícios recebidos até esse dia. E de agradecimento ainda pela noite transcorrida, durante a qual lhe foi permitido, embora não guarde a lembrança, retornar junto aos amigos e aos guias para nesse contato aurir novas forças e mais perseverança. Deve elevar-se humilde aos pés do Senhor, pedindo pela sua fraqueza, suplicando o seu amparo, a sua indulgência, a sua misericórdia. E deve ser profunda, porque é a vossa alma que deve elevar-se ao Criador, que deve transfigurar-se com Jesus no tabor, para chegar até Ele, branca e radiante de esperança e de amor. Vossa prece deve encerrar o pedido das graças de que necessitais, mas de que necessitais realmente. Inútil, portanto, pedir ao Senhor que abrevie as vossas provas, ou que vos dê alegrias e riquezas. Pedire antes os bens mais preciosos da paciência, da resignação e da fé. Evitai dizer como fazem muitos dentre vós. Não vale a pena orar, porque Deus não me atende. O que pedis a Deus na maioria das vezes? Já vos lembraste de pedir-lhe a vossa melhoria moral? Oh, não, tão poucas vezes. O que mais vos lembrais de pedir é o sucesso para os vossos empreendimentos terrenos. E depois exclamais, Deus não se preocupa conosco. Se o fizesse, não haveria tantas injustiças. Incensatos, ingratos, se mergulhasses no fundo da vossa consciência, quase sempre ali encontrarias o motivo dos males de que vos queixais. Pedi, pois, antes de tudo, para vos tornardes melhores, e vereis que torrentes de graças e consolações se derramarão sobre vós. Deveis orar instantaneamente, sem para isso procurar-lhes o vosso oratório ou cair-lhes de joelhos nas praças públicas. A prece diária é o próprio cumprimento dos vossos deveres, mas dos vossos deveres sem exceção, de qualquer natureza que sejam. Não é um ato de amor para com o Senhor, assistir-lhes os vossos irmãos numa necessidade qualquer, moral ou física. Não é um ato de reconhecimento à elevação do vosso pensamento a ele, quando uma felicidade vos chega, quando evitais um acidente, ou mesmo quando uma simples contrariedade vos aflora a alma e dizeis mentalmente, seja bendito o Senhor. Não é um ato de contrição, quando sentis que falistes, dizer-lhes humilde para o Supremo Juiz, mesmo que seja num rápido pensamento, Perdoai-me, Deus meu, pois que pequei por orgulho, por egoísmo, ou por falta de caridade. Dá-me a força de não tornar a falir e a coragem de reparar a minha falta. Isto independe das preces regulares da manhã e da noite e dos dias consagrados, pois, como vedes, a prece pode ser de todos os instantes sem interromper os vossos afazeres, e até pelo contrário, assim feita, ela os santifica. E não duvideis de que um só desses pensamentos, partindo do coração, é mais ouvido por vosso Pai Celestial do que as longas preces repetidas por hábito, quase sempre sem um motivo imediato, apenas porque a hora convencional maquinalmente vos chama.